A Alegria Já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que está dentro Quem já conhece a Jesus A Alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz Só tem aquele Que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que está dentro Quem já conhece a Jesus Alegria, amém Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Lá, 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 lá Amém O sabão Lava o meu rostinho Lava o meu pezinho Lava as minhas mãos Mas Jesus Pra me deixar tranquilo É lavar meu coração O sabão O sabão O sabão Faz uma manchinha Eu sei muito bem Quem pode me limpar É Jesus Eu não escondo nada Tudo ele pode apagar O sabão Lava o meu rostinho Lava o meu pezinho Lava as minhas mãos Mas Jesus Pra me deixar limpo Quer lavar meu coração Lava o meu pezinho Lava o meu pezinho Lava o meu pezinho Lava o meu pezinho Eu sei muito bem Quem pode me limpar É Jesus Eu não escondo nada Tudo ele pode apagar Lava o meu pezinho 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 Obrigado.